Os 6 Benefícios do Chá de Sene para a Saúde Os benefícios do chá de sene para a saúde são diversos, pois a planta de sene possui grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, existem muitos benefícios do chá sene, como auxiliar na perda de peso, reduzir a inflamação, desintoxiar o corpo, melhorar a digestão, reduzir o apetite, neutralizar parasitas e diminuir o risco de doenças crônicas. No entanto, este chá poderoso não vem sem qualquer efeito colateral, e só deve ser consumido em quantidade moderada para evitar o enfraquecimento dos intestinos, baixos níveis de eletrólito, danos ao fígado, condições cardíacas e dependência da erva para o seu intestino funcionar corretamente. Benefícios do Chá de Sene O chá de sene é derivado das folhas das plantas de cássia, que possui mais de 250 espécies diferentes. As plantas de sene são a bustos pequenos que carregam folhetos amarelos ou verdes. Estes podem ser cultivados e secos para fazer chá sene. Então, confie os 6 benefícios do Chá de Sene para a Saúde. Benefícios do Chá de Sene para a Saúde Os benefícios do Chá de Sene para a Saúde são particularmente bons para aqueles que sofrem de constipação, altos níveis de toxidade, infecções parasitárias, obesidade, colesterol alto, doenças articulares, artrite, doença hepática e renal e aqueles com alto estresse oxidativo em seu corpo. Os efeitos deste Chá de Erva são atribuídos à presença de produtos químicos chamados senoides, que têm poderosas propriedades laxantes. O benefício do Chá de Sene para perder peso O Chá Sene é recomendada para a perda de peso, uma vez que pode liberar os excessos de toxinas e resíduos no cólon e tratos digestivos. Essa estimulação do movimento peristáltico e desintoxiação geral através do efeito laxante do chá pode ser rápida. No entanto, grande parte do peso que é perdido é da água, por isso, o uso de Chá Sene deve ser emparelhado com restrições dietéticas e exercício para ter um efeito completo. Benefício do Chá de Sene para Infecção Parasitária Determinados compostos encontrados no Chá Sene possuem efeitos antiparasitários. Ao erradicar os vermes intestinais e outros parasitas no intestino, este chá pode garantir que tenha tantos nutrientes quanto qualquer outra de suas refeições. Benefício do Chá de Sene para Constipação Se você está lutando contra a constipação, inchaço, cólicas ou indigestão, o Chá Sene pode, muitas vezes, auxiliar, promovendo o fluxo normal de alimentos e resíduos através de seus intestinos. Enquanto o rápido esvaziamento do intestino pode resultar em flatulência e inchaço temporário, a melhoria geral do seu sistema digestivo vale a pena. Benefício do Chá de Sene como Antioxidantes As folhas de Sene não só contém produtos químicos laxantes, mas também flavonoides e glucosídeos, entre outros ingredientes ativos, que podem funcionar como antioxidantes. Isso pode ajudar a reduzir a ocorrência de doenças crônicas no corpo, neutralizando os radicais livres antes que possam causar estresse oxidativo, doenças crônicas e até mesmo câncer. Benefício do Chá de Sene atua como diurético Este chá é bem conhecido como um diurético, o que significa que ele pode auxiliar a desintoxiar o corpo, estimulando a mixão. Isso pode liberar o excesso de sais, gorduras, toxinas e água do corpo. Novamente, o Sene pode resultar em desidratação, por isso preste atenção ao seu corpo. Benefício do Chá de Sene para inflamação Tradicionalmente, o Chá Sene tem sido usado para uma ampla variedade de problemas inflamatórios, incluindo as dores de cabeça, febres e inflamação nas articulações e tecidos. Pesquisas sobre esse problema específico estão em andamento, mas as evidências anedóticas mostram que o Chá Sene é bastante eficaz quando usado adequadamente. Chá de Sene e efeitos colaterais do Chá Sene para a saúde Enquanto beber Chá de Sene pode ser benéfico, os efeitos colaterais incluem náuseas, vômitos, diarreia e desidratação, entre outros. Este chá é muito potente, e só deve ser consumido para um propósito. Além disso, um copo por dia deve ser suficiente, se você quiser evitar os outros efeitos colaterais. Dependência O uso prolongado do Chá Sene pode realmente fazer com que os intestinos parem de funcionar normalmente. Este tipo de dependência pode ser difícil de quebrar, e vai causar constipação e desconforto no estômago quando você não beber este chá. Usar este chá consistentemente por mais de duas semanas não é recomendado. Complicações eletrolíticas Estudos também mostraram que o uso regular do Chá Sene pode causar alterações no equilíbrio químico no corpo, geralmente na forma de níveis mais baixos de eletrólitos, particularmente potássio, que pode ser fatal em níveis extremamente baixos. A desidratação pelo excesso de mixão e evacuações também podem ser resultado do uso prolongado deste chá. A desidratação pelo excesso de mixão e evacuações no equilíbrio químico no corpo, A desidratação pelo excesso de mixão e evacuações no equilíbrio químico no corpo,